Preparando arroz com ovo pro meu marido, da saga. Será que vai dar certo? Arrozinho com ovo. Não tem como errar, né? Beleza, vai pegar pra jogar ovo no óleo. Não se faz mais ovo assim. Você sabe quem não faz, né? Panela antiaderente. Ai, mal que eu não entendi. Panela antiaderente, joga uma manteiguinha. Sabe, só dá aquela untadinha no fundo. Não precisa, você sabe que não precisa. Pegou, jogou ovo no óleo, tem bastante óleo, graças a Deus. Por graças a Deus, não, graças a Deus. Seu seuzinho não vai... Formou espuma. Formou espuma. Tá horroroso isso aí, moça. Você vai tirar desse jeito? Tá horroroso. Isso aí tá horroroso. Não vai nem secar o óleo do ovo? Rapaz do céu. Meu Deus do céu, beleza. Tá picando o alho. Bem pica-pica do alho. Ela não vai jogar o arroz. Jogou o arroz. Ela jogou o arroz. Ela vai pro fritar frita do arroz. Não tem como fritar o arroz no instante de óleo. Você sabe que não tem como, não tem como. Bem fritar frita o arroz, fritar o ovo. Nossa, meu Deus do céu. O que que é isso, cara? Jogou mais óleo ou jogou água? Jogou água? Cê tá panguando? Não pode? Pouco sal. Pegou, jogou mais um pouco. Nossa, meu Deus do céu. Isso aí deve tá horroroso. E tá pronto. Arroz, babado no óleo. E ovo com óleo. Nota, repúdio. Que negócio asqueroso. Cê comeria? Comenta aí. Qual que é a sua nota? Rapaz. Eu sei. Eu sei. Obrigado.